Depois de toda a perlenga, dizem que, em um bar, Erivelto escutou alguém falando mal de Dalva e compôs, junto com Marino Pinto, Cabelos Brancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Adinaldo Cunimune vai interpretar para todos nós. Bora lá. Não falem dessa mulher perto de mim. Não falem pra não entrar a minha dor. Já fui bolso, já gozei a mocidade. Se me lembro dela, me dá saudade. Por ela, vivo aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As minhas lindas e os meus sorrisos francos. Repletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. Em homenagem ao meu fim. Não falem dessa mulher perto de mim. E agora em homenagem ao meu fim. Não falem dessa mulher perto de mim. Não falem dessa mulher perto de mim. Não falem pra não entrar a minha dor. Já fui bolso, já gozei a mocidade. E me lembro dela, me dá saudade. Por ela, vivo aos trancos e barrancos. Respeite ao menos meus cabelos brancos. Ninguém viveu a vida que eu vivi. Ninguém sofreu na vida o que eu sofri. As lágrimas sentidas, os meus sorrisos francos. Repletem-se hoje em dia nos meus cabelos brancos. E agora em homenagem ao meu fim. Não falem dessa mulher perto de mim. E agora em homenagem ao meu fim. Não falem dessa mulher perto de mim. E agora em homenagem ao meu fim. Não falem dessa mulher perto de mim. Obrigado.